Olá galera, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal Mvest, e hoje estarei apresentando o destaque das notícias da semana 42. Isso, hoje é um sabadão, dia 17 de outubro, e estarei fazendo aquele breve resumo das notícias da semana 42, beleza? E no final, uma novidade aí, eu sempre destaco aí as ações que eu estou de olho, e hoje um pouco diferente, estarei apresentando uma carteira de ações especuladora, aquelas ações que estão fora do radar aí, e por que não apresentar para vocês, né? Um segredinho aí, vou estar apresentando no final do vídeo, beleza? Então galera, a semana aí praticamente a bolsa fechou estável com 98.309 pontos, uma leve alta aí de 0.8%, né? Uma semana que teve o feriado na segunda-feira, e não teve muita notícia lá, noticiária aí em Brasília, né? Bom, um destaque aí da carta do Paulo Guedes ao FMI, ele que reafirmou aí o compromisso, está falando que sai a reforma aí, principalmente a reforma fiscal, né? Tributária fiscal aí, que está em pauta, que sai até o final do ano aí. Entre os indicadores divulgados da semana, o setor de serviço cresceu 2.9%, uma excelente notícia aí, né? Segundo o IBGE, o IBGE em agosto subiu 2.9% o setor de serviço. Destaque negativo foram os setores administrativo e DTI, né? Que não teve uma alta aí, né? Os demais aí setores em linha com o esperado, que afirma a recuperação lenta do setor. E o nosso amigo dólar fechou novamente em alta de 2.07% em relação ao real. Quem estiver pensando em ir para a Disney aí, pode esquecer, né? R$5,64 o dólar, beleza? Fonte aí da informação XP Investimento, beleza, galera? E os destaques das ações aqui, a JBS, né? JBSS3, o código dela aí listado nas ações. E ela subiu aí 20% nessa semana, 20.2% na semana. Tem uma notícia aí de destaque que saiu nela aí do acordo que ela fez lá nos Estados Unidos. Com isso fez a ação crescer aí. O mercado enxergou como uma notícia boa, né? E a segunda ação aí que mais subiu, o Ziminas, né? A USUM5, 11.9% e a CSNA. Todas aí voltadas para o aço, né? Então, o mercado super aquecido aí. As ações fechou aí com mais de 10% aí de alta. Destaque negativo, a IRB, nossa amiga querida IRB aí, bem quietinha essa semana, não teve muita oscilação, mas fechou em queda de 5.4%. E aí, Duque, né? 5.7% e a Cogna. Cogna também que parece a Iber, né? Um sobe e desce danado aí. 8% na semana, galera. E aí, alguns destaques das notícias aí, principalmente aí do Covid, né? Bem preocupante, galera, os países da Europa aí com um volume bem alto aí do coronavírus, né? E tudo indica aí que a segunda onda aí do coronavírus já se estabeleceu lá. E é um fato já na Europa. Somente eles estão entrando para o período aí do inverno, né? E isso tende a crescer mais lá nos países da Europa. Aqui no Brasil, né? A gente está encaminhando aí para o verão. Espero eu que a gente não passa pela segunda onda aí do coronavírus, né? Uma segunda notícia que eu coloquei aí, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, né? Uma notícia internacional também. Falando aí que reitera que o pacote destímula aí a economia lá dos Estados Unidos só depois da eleição. Então, sem chance aí desse pacote sair aí antes da eleição. Vão injetar mais dinheiro lá, beleza? Inflação anual do consumidor na China fica em 1,7% em setembro. A previsão era de 1,8%. Isso demonstra aí, galera, reforça aí que a China está saindo, comprando tudo aqui no Brasil. Por isso que os preços aí, principalmente de commodities, estão subindo muito aqui internamente. E a gente que está pagando essa conta. A FMI aponta que a dívida bruta do Brasil será de 101% do PIB em 2020, né? Então, é uma notícia aí do FMI. JBS, que nem eu falei para vocês, JBS vira importante página após acordos dos Estados Unidos. E a ação sobe 14% em dois pregões. Que nem eu falei lá no começo, destaque das ações. Ela fechou aí mais de 20% na semana aí de alta, né? Então, lá nos Estados Unidos, a lei lá é um pouco mais rigorosa, né? Lá, deu uma mancada, tem que pagar cerca de 128 milhões, né? A Rode aí da JBS declarou culpada por violar a lei de prática de corrupção no exterior. Lá não tem boi, né, galera? Aqui, a festa, o bicho pega aqui, mas ninguém é punido, né? A gente viu aí pela última aí da IRBA aí, os gestores aí fizeram a má gestão e está por isso mesmo. Agora aí que a nossa querida CVM se manifestou aí para investigar o caso. E a notícia aí do site da Capitalizo, excelente site aí de notícias, galera. Dívida pública pode superar PIB, isso mesmo, isso é preocupante, né? Então, demonstra aí, ó, 643 bilhões em título da dívida do governo federal deve vencer entre janeiro e abril de 2021, entendeu? E aí, o que o governo vai fazer? Tem que rolar mais dívida, galera. Tem que rolar mais dívida do Tesouro, né? Para acertar as contas aí, notícia preocupante aí, galera. Isso faz com que a renda variável aí, a bolsa caia, viu? Uma notícia aí para ficar no radar, entendeu? E a notícia aí da Oi, que saiu aí na quinta-feira, a Oi Justiça Autoriza a Venda das Torres e Data Center da Oi, né? Foi no dia 15 do 10 essa notícia e a notícia que saiu ontem, no finalzinho da noite aí também, que a Oi teve uma elevação na nota da S&P, né? Ela que recomenda aí as ações e saiu no nível de calote aí. Uma excelente notícia aí para a Oi. Eu tenho oi em carteira e vamos torcer aí porque ela recupera, galera. Vamos torcer aí para a recuperação da Oi. E as ações em destaque aqui que eu estou de olho, não comprei ainda a Pvida, né? A Pvida não comprei, tem uma quedinha essa semana e a nossa querida B3, né? Brasil Bolsa Balcão, né, galera? Eu acredito no resultado forte aí desse terceiro trimestre, né? Vou acabar perdendo essa oportunidade, mas fica aí no radar e fica uma ação que eu estou de olho aí. A Apta Vida e a B3. E o que eu vou passar para vocês aí hoje, uma novidade. Antes de eu passar, eu queria aquela ajuda. Se inscreva no canal aí, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário também. Que é mostrar a minha carteira, galera. Minha carteira, só voltando aqui, vou mostrar aí o destaque da minha carteira. Uma carteira essa que eu considero carteira especulativa, né? Daquelas ações fora do radar aí. A gente teve muita notícia esses dias aí, principalmente das empresas aí do Eike Batista que subiram e tal. E eu não tenho vergonha nenhuma aqui de mostrar a minha estratégia, né? Eu tenho uma estratégia que depois eu mostro para vocês. Mas uma parte da minha composição da minha carteira são esses tipos de ações, sim. Grandes fundos de investimentos desinvestem, sim. Eles não divulgam muito, mas é uma oportunidade de crescimento aí, de rentabilidade alta, né? Mas é aquele negócio, é uma especulação, é uma aposta, galera. É uma bolsa, é uma aposta. E essa carteira que eu vou mostrar para vocês aqui não deixa de ser uma aposta. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra, é a minha estratégia, é a minha carteira que eu vou estar divulgando com as empresas aí que eu estou de olho, beleza? Vou mostrar para vocês então. Bom, galera, então aqui a minha famosa carteira aqui. Vou até mostrar para vocês o que eu coloquei aqui, né? Não é uma recomendação de compra, é a minha carteira. Eu faço para os meus objetivos, galera. Até coloquei aqui, risco de morte, alto risco de especulação, alto risco e especulação. É uma aposta, galera. Então, não sugiro aí fazer, copiar a minha estratégia, essa é a minha estratégia. Como o meu objetivo aqui é fazer as informações para quem está iniciando também. Então, geralmente as pessoas buscam aquelas ações que têm pouco valor, baixo valor do mercado. E também essas são as ações que eu considero fora do radar, que tem algum tipo de problema, galera. Ou tenha, tipo, uma até recuperação judicial. Eu deixei aqui no cantinho aqui, né? Ainda vou preencher os principais motivos aqui. Dentre elas aqui tem praticamente aqui a MMX, que eu deixei como stop, não comprar, porque já perdeu o time. Ela aqui, essa carteira eu fiz no dia 8 do 10, né? Algumas ações eu tenho bem antes dessa data aqui, mas eu já estava montando para apresentar para vocês. Mas eu iniciei aqui uma data base 8 do 10. Vou estar acompanhando, divulgando para vocês sempre uma ação aí para mostrar para vocês. Então, ela que estava R$1,37 e bateu aí R$4,45. 224% de aumento aí. Me fala uma coisa, qual o investimento que dá 224% de aumento? Lógico que isso aqui é uma carteira de especulação, né? Então, você tem o risco também de perder, né? E tem o risco também de estourar. Então, dependendo do seu valor, tanto que eu não coloquei valor aqui de investimento, é só o valor inicial da ação e o valor atual dela aqui. Vou atualizando para vocês aqui. A OSX, né? Que todo mundo falou aí nessas semanas, desde semana passada. Olha um exemplo aqui, R$6,19. Bateu aí, ela bateu mais de R$40, galera. Bateu mais de R$40 e está com 167% aí de rentabilidade do dia que eu coloquei aqui na carteira até hoje. Então, isso aqui é só um monitoramento que eu estou fazendo, né? Não é para vocês saírem comprando aí, porque eu estou falando aqui. Essa é a minha estratégia, né? Outra ação aqui é a Brasil Brokers, né? Que é a BBRK3, né? Voltada aí para o mercado imobiliário, né? A Renova Energia, que também é um fato aí relevante aí, que ela adquiriu, né? Uma outra empresa. Ela chegou a disparar aí também, ó. 29%, galera. Lupatec. Lupatec, que eu vou falar. Depois eu vou fazer um vídeo específico da Lupatec. A minha ideia aqui é divulgar essa carteira hoje. E depois, cada semana, eu falar uma dessas ações aqui, né? Dependendo do que, como for, como for rolando aí, galera, eu vou tirando, vou colocando um aqui. Isso é para demonstrar para vocês aqui, iniciante, para ter um pouquinho de noção aí. Quem quiser se arriscar com pouco dinheiro também, é R$10, R$20, comprar aí. E até para praticar, né? A Gafisa, né? Incorporadora aí, mercado de construção também, né? Lembrando, galera, essas estratégias aqui, minha stop, é porque eu não estou a fim de comprar. Porque tem algum tipo de fundamento que não é o momento ainda, né? Ou até para uma análise gráfica, não é o momento de comprar ainda, né? A Cielo que eu tenho, essas que estão em azul, galera, são ações que eu já tenho em carteira, ó. Comprado, analisando e vendido, né? Então, assim, essas ações aqui em azul é que eu já tenho em carteira, né? Então, eu coloquei aqui compra para mim, né? Então, na hora que entrar a graninha aqui, eu estou disponível em comprar todas essas ações que eu coloquei em compra aqui, né? A Cielo, uma empresa aí que para mim não deveria estar aqui, nesse especulação. Mas para mim, na minha estratégia, a Cielo, ela que perdeu muito valor em mercado, praticamente, saiu de mais de R$25,00 para R$3,80, né? Então, mas eu acredito ainda num pouquinho do fundamento dessa empresa aqui. Acredito que em qualquer momento ela pode dar um estouro aí, né? Então, ela está aqui no meu radar, né? Eu tenho ela já em carteira, né? E estou neutro porque eu não vou comprar mais a Cielo, só estou esperando aí uma forte alta aí para vender, né? A RPMG3, que é a refinaria aí de manguinhos lá no Rio de Janeiro. Essa, para mim, é uma excelente empresa de supervalorização. Ela já deu alguns picos, galera. E é uma refinaria privada, né? Que tem o nome Refit lá no Rio de Janeiro, voltada para a refinaria aí da parte de petróleo. E, estrategicamente, para mim, tem um alto potencial aí de crescimento, né? A Domo, Domo Energia, tem bastante tempo aí em carteira. Ela que teve uma supervalorização essa semana, ela chegou a bater R$2,42. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui, R$2,42 dá 103% de aumento, galera. Então, dependendo da sua grana aí, imagine, 102% de aumento, quanto que não daria aí de lucro aí, né? Então, para quem tem pouco dinheiro, galera, isso é a maior forma aí de vocês ter um aumento de patrimônio, pegar esse dinheiro aqui, né? Vender essa ação na hora que subir e investir em uma ação top, uma ação que eu digo, julgo como ação mãe, né? Essas são as ações filhas, né? Que ela vai ter uma rentabilidade. Você vai vender e vai investir em ações de auto... De ações perenes, né? Ações que não têm alto risco. Que é essa carteira minha aqui, que depois, em outro vídeo, eu divulgo elas para vocês. Por enquanto, eu vou fazer alguns vídeos falando dessas empresas aqui. Mas eu tenho também ações, né? Que eu falo que é Buy Hold e a Swing Trade, né? A curto prazo aí também, né? A RecruSul, galera, que ela subiu bastante também. Depois teve uma queda aí nesta sexta-feira, né? Ela é voltada para os segmentos de implementos rodoviários, né? Concorrente aí da Rondon, né? Uma excelente empresa também que está voltando aí. Está tendo uma recuperação. E a JPC Participações. Uma excelente empresa também que eu acredito já está tendo uma forte alta nela aí, né? Essa semana subiu... Teve uma alta relevância nessa empresa aí. E subiu bem. E nossa queridinha aqui, a Oi BR3, galera. A Oi BR3 eu já tenho mais de um ano. E já tive uma alta rentabilidade, né? Vendi uma parte dela e agora estou esperando aí uma nova alta nela aí. E aí eu vou deixar mais para um longo prazo aí pelo plano estratégico da Oi. Vou esperar até concluir o plano estratégico da Oi. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado dessa minha indicação aí. Indicação da minha carteira. Não é indicação de compra, né? Não é para vocês saírem comprando essa carteira. Mas podem mostrar para vocês aqui que existe sim. Eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar para vocês aqui. A minha estratégia de alto risco, né? Risco de morte aqui. Mas de alto risco, mas também com alto potencial de valorização. Vende e compra as ações mães lá. Que um dia eu vou falar quais são essas ações mães aí dentro da minha estratégia. Beleza, galera? Um abraço e até o próximo vídeo. Vencem. Obrigado.